Aqui dentro eu vou fazer o que? Bater na parede, simples assim ó Ó como é que eu vou abrir esse vinho Ó Ó Ó Ó Rápido Não sujei nada Aí ó, simples Ó a rolha aqui Pedaço da rolha que tinha Ó o vinho aberto aí E aí vocês podem se servir Ficar à vontade Beleza? Se esse vídeo ajudou Já deixa aquele like, se inscreve e compartilha Valeu